O que foi o Night? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Granny 5, velho. Mano, o jogo atualizou, finalmente colocaram novos lugares na casa da Granny, ou nesse hotel da Granny, porque a Granny 5 se passa em um hotel, e simplesmente com essa nova atualização que tá simplesmente insana, o Grandpa foi colocado também, velho. Agora teremos Granny, Granny, Grandpa e Slendrina no mesmo jogo. Eu acho que não vai ser nada fácil vencer três personagens em um hotel completamente apertado, porque praticamente quando a gente jogou só com a Granny, já era difícil pra fugir, porque não tinha local pra fugir e tudo mais. Porque o jogo é muito apertado, agora você imagina fugir da Granny, Grandpa e Slendrina no mesmo mapa, vai ser quase impossível. Bora jogar, bora ver como que tá. Se é novo no canal, gosto de Granny 5, gosto de Pop Playtime, FNAF, jogos de torno geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho, que eu passo vídeo todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não me ajudar você, porque ele buga. Entra todo dia, meio-dia, que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mens, vamos dar um play game aqui. Vou deixar no modo normal. Agora... Ah, agora tem modo de PC, velho. Legal, mas eu vou deixar no modo normal, que já tá aqui com esse daqui. A qualidade eu vou deixar no ultra. Ok, vamos ver se mudou alguma coisa pra cá. Beleza, impossível. Granny e Slendrina correm mais rápido. Tá. Slendrina tá no hotel. Qualquer som de portas, ela escuta e corre... Mano, não tem como. Como que se joga no impossível? Por isso que se chama impossível, não tem como jogar no impossível, tá ligado? Vamos lá, é agora. É agora, velho. Eu não sei se tem que colocar no hard, pro Grunt pra aparecer, ou se ele aparece no modo easy. Vamos ver, se ele não aparecer no modo easy, a gente entra no modo hard. Não sei, era pra ele estar aqui, só que ele não tá aparecendo também, né? Ok, ele teve o peso deles à noite. Ok. Deixa eu ler primeiro, já que tá muito rápido. Que da hora. Quem que é essa mulher? Será que é a mulher do personagem? Talvez. Talvez deve ser a mulher dele. Que da hora, velho. A cena de começo agora é ele no hotel conversando com a mulher. Mas que bonitinho, árvore de Natal, mens. Que bonitinho. Tá, o que praticamente aconteceu nessa conversa? Eu não sei se ela é mulher, amiga, ou irmã, ou filha. Eu não sei o que que ela é. Só sei que simplesmente ele liga pra ela e conversa com ela, falando que toda noite ele tem pesadelos, assim que vai dormir. E nos pesadelos ele é o personagem principal, aonde ele está num hotel abandonado com uma velha e outros personagens estranhos. E sempre que ele acorda, ele acorda assustado e vê que foi um pesadelo. E ele não sabe se isso é normal ou se isso não é normal. E quando ela pergunta se ele tomou os remédios dele, ele fala que não. Então isso pode ser tudo coisa da cabeça dele ou não, né? Caramba, velho. Colocando. Ah, não, não, não. Caramba, velho. A gente se escondeu muito rápido. Quase que eu morro no começo do game já. Então isso que está acontecendo, homens. A gente não sabe se é coisa da cabeça dele ou se é real. Ou se é real. É coisa da cabeça dele, certeza, né? Não sei se ela subiu. Aqui tem a shotgun, né? Eu já vou pegar a shotgun. Ai, meu Deus. Calma. Eu tenho uma munição, velho. Eu acho que o esquema é esperar ela vir. Ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo. Boa. 90 segundos. Vou pegar duas munição aqui agora. Tem uma chavota aqui que eu preciso pegar também. Mas antes de eu pegar, eu quero dar uma olhada em todo o mapa para ver se tem alguma coisa diferente ou nova para a gente ficar esperto, né, velho? A gente não sabe. Oh, oh, oh. Aqui é novo. Aqui é totalmente novo. Totalmente novo esse lugar, velho. Que lugar esquisito, mano. É como se fosse a área de... de cozinha, alguma coisa assim do tipo. Tem um quarto aqui. Tem outra porta para cá. Vamos dar uma olhada para cá. Caramba, velho. Eu estou com medo, mano. Eu estou com medo do Grand Pa, velho. Porque até agora nada. Está em cima. Esse barulho foi em cima. Ele está aqui. Não! Toma. Ah, é uma das fotos da Slendrina, mens. É uma das fotos que a gente... Que a gente precisa pegar para levar lá para cima. Caramba, velho. Olha o Grand Pa, mano. Que da hora, velho. Que saudade que eu estava de te ver em algum jogo, senhor. O que é isso? Hello? Hello? Mano, quando a gente entrou no quarto, praticamente o vaso caiu, velho. Eu estou olhando tudo para ver se tem coisa nova por aqui, mano. Tem um foguito aqui que a gente vai precisar apagar depois. Ok. Abrir as portas para ver se a gente encontra alguma coisa diferente. Tem uma portita aqui. Que... Oh. Saímos na parte de cima da parte das mesas lá, mens. Eu estou com medo porque até agora nada da Slendrina, velho. Será que eu consigo estourar esse vidro? Não. Era para dar para estourar, né? Porque nenhum vidro aguenta um tiro de shotgun, mas tudo bem. Vamos lá. O que é isso, velho? Ai! Não! Não, não, não. Errei, errei. Não, não, não. Please, please. Não! Mano, vai ser tenso. Vai ser tenso demais a gente zerar isso com dois personagens, velho. Olha que a Slendrina não está nem enchendo o nosso saco ainda. Imagina quando a Slendrina começar a encher o saco, velho. A gente está ferrado. A gente não vai conseguir fazer nada, velho. Pode trancar de novo? Como que ela tranca por dentro? Será que é o personagem que tranca por dentro, mano? Pode ser. Ah, o Grande Paz já está aqui. Como assim? Vou me esconder, vou me esconder, vou me esconder, vou me esconder. Não! Não, não, não. Não tem ninguém aqui, senhor. Eu estou falando. É bem impossível, velho. Se esconder em qualquer lugar dessa casa. É impossível. É muito rápido os personagens e é muito pequeno o hotel, velho. Você tem que ser muito ligeiro. Até no Easy, assim, imagina jogando hard, velho. Ok. Vou pegar a chave aqui. Olha, está cheio de sangue, mano, no chão. Fiz barulho lá, vou me esconder aqui. Calma. A La Grain. Deixa ela aí, deixa ela aí, deixa ela. Ela não está me vendo aqui porque eu estou super escondido, velho. Ou não? Mentira que ela me viu, velho. Ela não viu, velho. Não tem como, mano. Como assim, velho? Mano, é impossível, cara. É impossível sobreviver, cara. Eu preciso da Shotgun. E a Shotgun está lá no último andar, velho. Como que a gente pega no último andar? Me expliquem, velho. Eu preciso da Shotgun, mano. O único jeito de eu fugir desse lugar é com a Shotgun. Se eu não tiver a Shotgun, eu estou ferrado, velho. Porta trancada. Como que eu vou fazer sem a Shotgun, velho? Me expliquem. Fechei na cara dele. Eu acho que estava por aqui, né? Joguei aqui. Meu Deus, eu não sei onde está a Shotgun. Eu não sei onde está a Shotgun, amém? Eu preciso dela, velho. Porque se eu não tiver ela... Está trancada aqui. Se a gente não tiver ela, a gente não vai conseguir fazer nada. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Calma. Respira. Sai fora, granita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou com um pedaço de ferro aqui, velho. Onde está a Shotgun, mano? Será que está mais para cima ainda? Está legal. O que eu percebi é que o Grand Party só fica dormindo. Menos mal. É bom que ele continue dormindo. Estou com duas munição. Ok. Estou armado, preparado. Calma. Deixa ela vir, velho. Não, na verdade eu vou por aqui. Eu acho que aqui está trancado. A gente não consegue ter acesso. Está vendo? A gente fica encurralado, velho. Não tem como fugir. Pronto, chamei a atenção dela. O bom é que o Grand Party só fica deitado dormindo. É essa a função dele. Nossa senhora. Foi mal, granita. A função dele é totalmente só dormir. Isso é bom. Espero que ele continue assim, mano. Peguei aqui. Vidro quebrado aqui. Tem uma cortininha aqui. Eu acho que é para se esconder dos personagens. Talvez ele deve ter colocado isso para se esconder. Não sei. Mano. Esses barulhos estão me assustando muito, velho. Porque parece que o Grand Party está aqui. Sério. E vocês? Entraria nesse hotel para desvendar algum mistério? Ou para dormir? Ou para passar uns dias? Comenta aí o que vocês fariam. A vovó está aqui. Deixa eu ver se tem algum acesso por aqui. Eu gostei das árvores de Natal, velho. Ficou bonitinha. Não. Ok. Então o Grand Party, ele simplesmente, ele só aparece em alguns lugares, né? Olha o barulho que faz, velho. É muito alto, mano. Pronto. Agora abrimos. Agora a gente consegue correr de boa. Tem uma câmera ali, velho. É tipo um sensor de movimento, tá ligado? Nossa, ele pegou de volta? Não, eu pensei que ele tinha pegado de volta a foto. Não pegou, não. Tá safe. Ok. Temos que levar aquela parada ali embaixo. Cadê a Granny? Eu preciso usar shotgun nela pelo menos uma vez. Peguei. Tá difícil, velho. Não tá fácil, mano. Eu preciso saber onde... Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Calma. Toma. Calma, vamos ver aqui. Tem nada aqui. Tem uma chavota aqui. Eu acho que essa chave é pra abrir a parte lá de baixo. Bora. Só bora, amém? Eu acho que é aqui, né? Ah, não. Já dá pra apertar direto? Mentira que já dá! Antes não dava, mano. Era uma sofrência. Onde que eu uso essa chave, Mens? Não sei, mano. Vou jogar aqui, porque eu não sei onde tem que usar ela. Bora. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui tem uma cordita. Vou precisar dela daqui a pouco. Sobe aqui. Ok. Tem uma passagem pra cá, ó. Calma, vamos. Vamos descer aqui. Ok. Tirei aqui a trava. Beleza. Ó, a gente precisa da engrenagem pra desligar a luz. Tá ligado? A gente consegue colocar aqui a corda? Eu acho que dá. Foi. Não é pra isso que serve a corda. Na verdade, eu acho que essa corda serve pra colocar aqui, ó. Mas eu vou deixar ela ali já. E bora terminar de abrir a piscina. Vai saber que se a gente encontra um corpo aqui agora, velho. Porque nos últimos jogos que a gente jogou, sempre tem alguma coisa secreta embaixo dessas paradas, velho. E eu imagino que possa ter coisa nova aqui embaixo. Já que o jogo atualizou, tem um grande pá e novas coisas. Se pá, pode ter um corpo aqui embaixo agora, men. Olha o meu medo de cair, mano. Sou maluco. Eu ando pelo meio, velho. Ela me viu ou não? Pelo som eu pensei que ela tinha visto, velho. Ok, agora a gente vem aqui no meio. Tô com medo, mano. Eu tô cagado de medo, velho. Da Granny vir aqui, mano. E eu preciso tirar essa lona. Calma. Boa, lona aberta. Ah, agora não tem mais o pauzinho que a gente fica atravessando. Se a gente cair, a gente volta. Legal, legal, legal. A gente precisa de arrumar um jeito de tirar essa água daqui. Porque é ali que a gente vai precisar ir no final mesmo. E pra isso, vamos precisar da chave de fenda. E da outra parada que a gente acaba girando pra desligar o que tá ali. Ó, tem mais uma corda aqui. Vou deixar ela no esquema já. Não é verdade nenhuma corda isso aqui. É cabo de aço pra energia. Pronto, tem duas agora. O bom é que o Grand Pie, ele não vem até a gente. Porque se tivesse dois, Granny e Grand Pie, seguindo a gente aqui dentro... Mano, a gente tava ferrado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não, 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 não. Please, 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 please. Eu não consigo andar. Foi, 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 foi. Nossa, ela abriu a porta e eu nem tava lá, senhora. Você tá maluca? Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir. Deixa ela vir com essa bengala doce, velho. Você acha que você tá bonitinha só porque você tá de Papai Noel, Granny? Não tá não, senhora. Tá horrível. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que achar a ferramenta, velho. Não tá aqui, pode estar no andar de cima. Vou subir e nem vou esperar, velho. Tem a foto aqui que pegamos do Grand Pie. A gente não precisa entrar ali porque ali é um lugar que a gente entra pra pegar a foto do Grand Pie. Então não tem necessidade de a gente entrar ali. Menos mal. Tamo mais safe de não entrar ali. Calma. Ela tá aqui. Calma, 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 calma. Pra cá. Olha isso, velho. Ele não acorda se a câmera não ser atingida, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui dentro. Talvez tenha alguma coisa importante aqui dentro. Já que é o local que ele fica, tá ligado? Possa ter. Olha o barulho que faz, mano. Olha o barulho que faz, é bizarro. Tem alguma coisa aqui. Uma chave. Mas eu acho que essa... Aqui é a shotgun. Boa, 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 boa. Eu tenho uma bala. É a bala da granita essa daqui, velho. É a bala que vai na cabecita dela. Cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela. Vem, granita. Eu quero fazer um novo final, velho. Cadê você, senhora? Venha! Ela tava aqui já, mens. Quase que deu ruim. Toma. Calma, a gente precisa achar a chave de fenda, velho. Que é um dos itens mais importantes agora pra gente usar. Recepção. Tem alguma coisa aqui na recepção. O que é isso aqui? Não sei o que que é isso, mas colocamos o meu nome ali pra ver que dava alguma coisa. Não deu nada. Vamos subir mais. Já olhamos no quarto do Grand Pa, não tem nada. Aqui já olhamos também, não tem nada. Nesse quarto eu acho que a gente não olhou ainda. Nossa, até em cima dá pra abrir, velho. Tem uma corda aqui, só que a gente não vai precisar da corda agora. A gente precisa das paradas pra abrir e fechar as coisas, velho. Toma. Vamos subir mais um. Sobe. Deixa eu ver se tem coisas pra cá. Provavelmente alguma coisa vai ter aqui, velho. Olha o barulho que faz, velho. Casa véia. Ô, Granny, conserta essa casa, pelo amor de Deus, velho. Ou ela faz de propósito pra casa ficar assim, né? Que com a casa assim ela consegue ouvir onde que tá as pessoas. Vamos lá, subimos aqui. Aqui não tem nada. Tem mais munição aqui, peguei. Ok. Aqui não abre. Aqui não abre. Aqui não tem nada. É, provavelmente esteja ali embaixo que a gente precisa pegar, mas bora. Tô com medo de morrer porque eu tô na última vida, mano. Eu tô na última vida, velho. E a gente não achou mais as peças, cara. E é o que eu preciso pegar. Eu preciso vir pra cá. Ele acorda de novo? Não. Deve estar por aqui, velho. Se é lugar novo, tem coisa nova, tá ligado? Vamos ver. Ó, aqui tem um lugar de acesso, só que a gente não consegue acessar. Tá trancado. A gente não consegue acessar. Aqui já não tem nada que a gente já viu. Tem uma coisa aqui no chão. É a chave lá de cima. Ok. Vou ligar pra moça. 5, 7... 4, 6, 3, 5. Hello? Não, 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 não. O que que eu faço? Porque ele apareceu do nada, velho. Ele tava morto. Ele tava morto lá em cima. E quando ele acorda, ele vai dormir. Que... Pelo menos pedimos uma pizza. Tomamos uma bengalada, né, cara? Mas pedimos uma pizza, velho. Menos mal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abri aqui. Vou jogar isso daqui aqui já. Essa chave aqui eu acho que é a chave... Que a gente tem que usar em algum lugar, mano. Essa deve ser a chave que temos que usar em algum lugar. Talvez aqui? Não. Cadê a shotgun, velho? Tem uma munição. Uma. Nossa senhora. Olha o barulho que faz, velho. Carregada. Ok. Dá um tiro nele aqui. Boa. Mano, eu não tô achando a ferramenta, mas... Isso que tá tenso, que eu não tô achando as ferramentas. Pega aqui. Se no caso eu dar um tiro nesse vaso aqui, velho. Acontece nada. Vamos subir. Tem um papel aqui. Tem nada aqui. Mano, aonde que tá essas paradas, velho? A gente precisa desligar o gás, só que... Aqui, achei. Mas eu acho que isso daqui ainda não é a parada de desligar o gás. Porque a parada de desligar o gás é como se fosse uma... Uma parada que você vira, tá ligado? Isso daqui não é. Isso daqui é pra desligar a energia do gás. Ah, não, não, não. Não, não, não. Boa. Deixa eu jogar isso daqui aqui na porta. Que daí a gente consegue levar depois. Peguei aqui. Isso daqui é pra desligar a energia do gás, mano. Não serve pra outra coisa. Aqui tá fechado. Aqui tá fechado. Calma. Vamos descer. Cadê a moça da pizza, velho? Tem um armário gigante aqui. Vamos ver o que é isso daqui. É um armário só pra se esconder. Ah, não, velho. Ah, não, 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 não. Ah, eu não entro nem no armário, ferrou. Entrei. Não. Ok. Ok, ok, ok. Novo final, novo final. Novo final. Novo final. É um sonho. Novo final. Novo final. Novo final. Novo final. Que ele empurra o cara. Que. Praticamente ele falou assim. Isso não é um sonho. E é hora de você descobrir que isso não é um sonho. Empurra ele lá de cima e o cara morre, velho. Que da hora esse novo final. Então fizemos o final ruim. Pelo menos não conseguimos zerar o jogo ainda. Mas fizemos o final ruim. Que foi muito legal. Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer uma continuação comigo trazendo um final bom. Zerando o game para ver o que acontece. Comenta aí. Deixa muito like no vídeo. Porque cada vez mais like. Mais o vídeo divulgado. Pessoas que não são inscritas ajuda demais o canal a crescer. É isso. Se você é novo no canal. God Paul Playtime. Granny. Finaf. Jogos de treino geral e muito mais. Se inscreve. Ativa o sininho. Que eu posto vídeo todos os dias. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí